Nesse vídeo vou mostrar para vocês alguma coisa sobre a teologia da libertação e também sobre uma profecia feita pela mãe de Jesus sobre uma grande revolução sangrenta promovida por homens ímpios para implantar no Brasil uma ditadura comunista. Observando o que está acontecendo com a política a nível mundial e também o que está acontecendo aqui no Brasil, fica bem claro que motivos para essa revolução tem vários. A mãe de Jesus apareceu no dia 6 de agosto de 1936 para duas meninas, Maria da Luz e Maria da Conceição. Num lugarejo denominado Sítio da Guarda, localizado no distrito de Simbres, pertencente à cidade de Pesqueira, no Agreste, Pernambuco. A mãe de Jesus falou sobre três castigos que aconteceriam no Brasil. Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre um deles. E nós sabemos que temos muitos motivos para acreditar que essa revolução acontecerá. É só uma questão de tempo. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu para alertar o mundo e a igreja do perigo da ideologia comunista. E que esta se espalharia pelo mundo todo. Vale lembrar que a igreja, por várias vezes, já condenou o comunismo e o socialismo. De sorte que um católico fiel não pode jamais apoiar qualquer forma de marxismo e comunismo. Nomes diferentes para o mesmo mal, o mesmo veneno. Vamos relembrar as palavras da Virgem Santíssima em Fátima. Um dos muitos problemas que assolam a igreja nos dias de hoje, é a gravíssima heresia chamada Teologia da Libertação. Trata-se de uma heresia materialista que apresenta uma visão do mundo contrária à doutrina da igreja, disfarçada com um vocabulário aparentemente cristão. Esta heresia é um dos muitos aspectos que tomou o modernismo. Heresia que o Santo Padre Pio X qualificou de síntese de todas as heresias. Segundo o modernismo, a verdade absoluta não existe. Toda verdade é apenas uma opinião, uma visão pessoal que pode e deve mudar com o tempo. Assim, para o modernista, a doutrina da igreja ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, pode e deve ser substituída por algo mais moderno. A Teologia da Libertação é o nome dado a essa vertente do modernismo, peculiar à América Latina. Este nome, na verdade, é enganoso. Teologia significa conhecimento, estudo de Deus. E esta heresia aplica-se apenas à organização social humana. Do mesmo modo, o termo libertação é por eles utilizado como significando algo diametralmente contrário à noção cristã de libertação. Os erros da teologia da libertação são muitos. Todos eles baseados em uma negação da ação sobrenatural de Deus. Sobrenatural é um termo teológico que significa acima da natureza humana. Sabemos que a igreja ensina que é pela ação sobrenatural de Deus, pela graça de Deus, que podemos evitar o pecado e alcançar a santidade. Sabemos que a igreja ensina que o nosso objetivo maior é sermos santos. Sabemos que a igreja ensina que no fim dos tempos nosso Senhor Jesus Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos e então, só então, haverá um paraíso na terra. A teologia da libertação, porém, prega um conceito marxista, inspirado pelo teórico do marxismo, do comunismo, Carlos Marx, segundo o qual, haverá um paraíso na terra quando os pobres retirarem dos ricos as riquezas e as distribuírem, criando assim uma sociedade sem classes. O mecanismo dessa revolução seria a luta de classes. Os pobres, revoltando-se contra a sua pobreza, conquistariam o poder e assegurariam uma distribuição igualitária dos bens materiais. Para o marxista, logo, para a teologia da libertação, O único pecado que existe é a acumulação de riquezas, vista por eles como essencialmente ruim. Do mesmo modo, eles veem em qualquer hierarquia um pecado contra a igualdade que eles creem existir entre os homens. Assim, a teologia da libertação considera que o que realmente importa é pregar entre os pobres a revolta contra os ricos, com o fim de estabelecer uma sociedade igualitária. Para a teologia da libertação, a hierarquia eclesiástica é, na verdade, um roubo de poder que pertenceria ao povo, feito pelos bispos e padres. Para a teologia da libertação, a doutrina da igreja não interessa, assim também como não interessa o céu. Interessa, sim, a organização dos movimentos populares para lutar por reivindicações puramente materiais, tipo terras como o MST, aumentos salariais, etc. Vejamos, portanto, quais são as principais diferenças entre a doutrina cristã e a ideologia da teologia da libertação. Pela doutrina cristã, sabemos que o homem tende ao mal devido às consequências do pecado original. É mais fácil fazer o mal que o bem. E assim, os vícios devem ser combatidos e as virtudes incentivadas. Para a teologia da libertação, o homem é naturalmente bom, mas a organização social opressora é má que deve ser combatida. Pela doutrina cristã, sabemos que é pela graça de Deus, infundida e aumentada pelos sacramentos, que podemos fazer o bem. Para a teologia da libertação, a graça de Deus é apenas uma expressão e os sacramentos são apenas símbolos. A Eucaristia é símbolo da partilha do pão material, o batismo é símbolo de compromisso com a causa da revolução comunista, etc. Pela doutrina cristã, sabemos que somos chamados à santidade, ou seja, à libertação do pecado, de que só gozaremos em plenitude no céu após a nossa morte e na terra após a nossa ressurreição. Para a teologia da libertação, libertação significa a obtenção de condições materiais adequadas na terra através de reivindicações políticas, tipo assim, terra, casa própria, sistemas sanitários, etc. Pela doutrina cristã, sabemos que a propriedade particular é uma coisa boa e querida por Deus. É perigoso o apego aos bens materiais, mas ser rico não é pecaminoso. Para a teologia da libertação, a propriedade particular é uma abominação, o único pecado existente. O apego aos bens materiais, terra, casa, etc., porém é visto por eles como um bem. O objetivo do homem, para eles, é justamente lutar por bens materiais. Pela doutrina cristã, sabemos que a hierarquia da igreja é instituída e mantida por Deus. Para a teologia da libertação, a existência da hierarquia é sinal de um roubo de poder que deveria pertencer ao povo. É por isso que nas dioceses, ainda em poder da teologia da libertação, não são incentivadas as vocações sacerdotais e as paróquias são substituídas por comunidades dirigidas por leigos. Pela doutrina cristã, sabemos que é essencial conhecer e seguir a verdade para podermos chegar à santidade. Para a teologia da libertação, qualquer pessoa que lute contra a opressão, ou seja, que participe da subversão comunista, é um modelo a ser seguido. Ao passo que, por exemplo, um santo que tenha se dedicado apenas à oração é um exemplo do que deve ser evitado. Assim, Che Guevara, Fidel Castro e outros comunistas são considerados para eles como modelos a seguir, enquanto Santa Teresinha do Menino Jesus é para eles um exemplo de vida inútil. Pela doutrina cristã, sabemos que a oração é de suma importância e a alma, por ser imortal, deve ser cuidado com mais cuidado que o corpo, evitando-se o pecado e buscando-se a virtude. Para a teologia da libertação, a alma não importa. A oração é vista apenas como uma preparação para a ação política e o pecado pessoal não existe. Não há problema em roubar, mentir, cometer adultério, matar até. O único pecado seria o pecado social, ou seja, ter bens materiais em quantidade maior que outras pessoas. Assim, para a teologia da libertação, todo pobre é santo e todo rico é bandido. Devemos, portanto, procurar evitar ao máximo a leitura desses livros e folhetos escritos pela teologia da libertação. Alguns dos autores da teologia da libertação mais conhecidos são Gutierrez, Leonardo Boff, Frei Beto, Marcelo Barros, e etc., E etc.